Música O Brasil tá conhecendo um pouco mais de todas as características, nuances Desta figuraça que é o Naldo O cara é um mito mesmo, cara Não tanto fazia tanto vodka como água de coco O cara mentiu na cara dura, irmão Ô irmão, vem aqui, vem cá, vem perto de mim aqui Fala a verdade, enquanto essa história melhora Sabe do que história que eu tô falando? Eu vou mostrar pra vocês agora Naldo encontrando o Chris Brown E Chris Brown espantado em ver o Naldo Olha lá ele contando a história Aí eu falei, pô, ele tá, né, vai lá falar com a galera, cumprimentar Afastou, e aí como ele ficou um pouquinho distante Que já era tipo uns 10, 15 metros, assim, de distância Aí eu não fiquei olhando tanto Falei, tá, uma outra vibe ali Quando de repente ele vem na minha direção Quando ele vem na minha direção Já começa o coração a acelerar Tal, ele vem, 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 vem Aí eu já abri os braços Breezy! Eu já abro o braço, já pum, abraço ele pra beleza Ele, porra, cara, ele tava de boné Ele fala, mano Ele faz assim mesmo, ó Eu chega, porra, eu chego a cocer o olho Ele chega e faz assim Eu chego a cocer o olho dali Porra, é o Naldo que tá ali O Cris Brown olhando pro Naldo Falando, caralho, o Naldo que tá ali Referência mundial, irmão Porra, mano, tu é meu irmão, tu não vem falar comigo? Tu é família, pô Tu tá aqui na minha festa, pô E não vem me dar um alô? Que isso, por quê, tal Aí eu falei, cara Me desculpa, eu tô nervoso Eu, eu, eu Eu não consigo nem falar Eu tô muito nervoso Eu tô tremendo Eu tô nem acreditando E você tava conversando ali também Eu não queria te interromper Me perdoe, pô, tal Aí ele falou, não, mano Tá tudo certo, pô Cara, você é família, você tá em casa Você quer fumar Quer beber Quer comer alguma coisa Eu falei, não, tá Pô, cara, tá lindo Eu falei, obrigado Você é irmão, você é família Fica à vontade Fica em casa, tá em casa Ele dá as costas e sai Quando ele dá as costas e sai A mina e a minha mulher faz A minha mulher fala Bom, eu vou chorar Tipo assim Imagina o vetaforando Vendo esse vídeo Vai ser A, A, A A, U, 27, 77 Rafa Moreira, mano Mostrando ali aquela risada De falsidade Caraca, mano O cara gosta de você Ele veio aqui falar com você Ainda veio tipo que Pô, tu não vem falar comigo Que isso, cara Não, pô Tu é família Tu é irmão Ele veio falar As meninas Eu tenho provas disso Pode filmar Mente ou mente de novo Pra mim tanto faz Já tô cheio de vergonha E eu não quero mais ver mais Eu não quero mais ver mais Ah, parou, né, cara Ô, Nalto Volta aqui, Nalto Que que é isso, irmão? Mentindo na cara dura assim, velho No meio do Brasil Você acha que você vai enganar quem, mano? Você acha que você vai enganar quem? Aqui, ó Esse vídeo aqui O cara ligou pro Chris Brown Pra contar o que o Nalto tava falando Olha só, mano E aí, cara Fala comigo, porra Caralho, viado Fiquei de bobeira com ele aqui, mano Pai, parceiro do Nalto Pai, parceiro do Nalto Ele não quer atender não, mano Porra, vou te falar um bagulho Mó mentiroso, velho Contou dois papos Não sei, não sei, você Não, ele contou dois papos Ele falou que tu trombou ele no rolê Que tu tava numa balada Tu saiu De verdade Tu pediu pra tirar foto com ele E tu falou Qual é o Nalto, meu parceiro? Nada é meu, mano Não é meu, fechamento Caralho, pra que tu ia mentir pra tu, porra Geral rindo da cara dele aqui, mano Ele mente pra caralho E o Soda pro Nalto mente desde pequeno, pai Não adianta Quando a gente ia pra Letronite, porra Lá no radial lá em São Paulo Porra, tá maluco A gente chegava no rolê Quando acabava, ele falava Mano, peguei 15 Caralho, de verdade Não tô de carro contigo, não, pai E agora ele falou Que tu é fechamento dele Ué, já já ele vai falar Que tu chamou ele pra ser padrinho Do teu filho, mano Só dessa Só dessa aula que ele estive aqui É, pra porrer Glasses e tudo É, pra porrer Então, ele falou tudo isso daí, meu Mas eu não acredito, não Ele falou, não botei fé, não, porra De verdade Não botei fé nenhuma nele, pai Não dá pra acreditar nele, mano Tá maluco, cara Não tem como acreditar nele Falou, mano Pior que ele falou Você fala que o cara tá no caminho Tá um bagulho Mas falou que o cara pode pedir Ele é foda Eu vou tentar falar com ele, mano Vou tentar falar Eu queria colocar ele na conversa Ele não atende, porra Ele não atende, porra Mas ele falou que tu chamou ele pra jogar basquete também, mano Ele falou, porra Que tu chamou ele pra jogar basquete Ele é foda, mano Ele tá fugindo aqui Vai se mudar, mano 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 É divino Mentir de novo Pra mim, tanto faz Não dá, mano Brasileiro é foda Os cara criam mesmo pra tudo, velho Maldão Dá uma acalmada aí, velho Olha lá ele contando Que num programa de TV Isso aqui, hein, mano No ano passado eu conheci o Cruz Brau pessoalmente, né Nossa, que demais É, que é o meu ídolo e tal Eu já acompanhava tudo dele Sempre falei onde eu ia nas TVs e tal Que eu era fã dele Fui pro show dele Depois do show dele tinha um after numa boate Eu consegui Depois de horas lá fora Tipo no frio e tal Só que quando ele tava saindo Porque ele foi fazer um Foi rápido, um VIP numa boate Ele saindo da boate A gente bateu de frente, assim Quando ele bateu de frente comigo Ele te reconheceu Ele te reconheceu Me chamou pelo nome Ai, continua, né Demais isso Os caras, todo mundo, assim Todo mundo americano, né, cara E eu, os caras não me conhecem Segurança dele e tal Naldo, aí ele me abraçou Aí eu já fiquei emocionadíssimo, né Aí a galera E depois ele me abraçou de novo Ele falou, vamos tirar uma foto Como é que você tá, tal E aí nessa Os seguranças deles vieram me tirar, né Ele falou, não, não, não Isso aqui é meu irmão Deixa ele aqui Isso aqui é meu irmão Deixa ele aqui Que legal Só pra Daniela Aí tirou uma foto Aí ele, tá boa, tá legal Vamos trocar meu número Pá, não sei o que Tira outro Todo mundo olhando Aí quando ele foi embora Eu não acreditava Eu tava tipo Vamos ver a próxima, gente Vambora Meu Deus do céu O cara mente na cara dura Assim, velho Como é que pode Como é que consegue, cara Primeiro ele conta uma história Depois ele conta outra Vodka ou água de coco É teu piru, filho da mãe Olha isso, velho Não tanto faz pra você nada, velho Não é vodka ou água de coco Pra você tanto faz Ou você quer um Ou você quer outro Fala a verdade pra gente, cara Alguém lembra do nome do Benny? Ninguém lembra do nome do Benny? Fez essa música aí, velho Ficou famoso Eu tava na minha festa E de repente eu olho pro lado E quase não acredito, cara Cheguei a esfregar os olhos Sim, ele tava lá Cara, ele estava lá Eu tive que correr, cara Em direção a ele Porque eu não pude acreditar Eu fui em direção a ele Falei, Naldo É você, cara? Cara, você é meu irmão Vem aqui, dá um abraço E aí, cara Foi na condição uma coisa estranha Porque chegaram meus seguranças E falaram, sai, sai Eu falei, cara Vocês são loucos? Esse aqui é meu irmão, cara É o Naldo, cara Você tem noção? Então, de repente Eu abracei E a gente se emocionou muito Estar junto ali Sem dúvida Esse foi um dos dias Mais incríveis da minha vida, cara Sabe? Eu conheci muita gente Encontrar o Naldo Aquele dia foi incrível, cara Um cara muito lindo Agora, olha O Chris Brown confirmou, velho E pra finalizar esse vídeo, mano Olha só Os melhores covers Do Chris Brown Feitos no mundo Mais uma homenagem aqui internacional Combina a banda agora Vamos lá Vamos nessa Kiss, 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 kiss O cara que eu sou fã demais Aí, garoto Chris Brown Ei, ei, ei Ei, Chris Brown aqui Vamos nessa Yeah She wanted love, 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 love Kiss, kiss In mind I should punk size By getting with me She hang up They want me Please, please, please To have self-fight The feeling She wanted love, love, love Kiss, kiss In mind I should punk size By getting with me They hang up They want me This, this, please In mind I should punk size Mano, nem eu Até eu pareço o Chris Brown agora, velho É uma figuraça mesmo, Faustão Bem que você falou, mano Bom, se você caiu aqui de paraquedas Esse é o canal Pobre de Luxo Então se puder se inscreva aqui Se você puder também Seja membro Aproveita, comenta, curte Compartilha com os outros E vamos mandar esse canal crescer um monte Certo? Eu sou o Bruno Esse é o Pobre de Luxo Instagram aqui na tela Valeu, felicidades Falou Kiss, kiss, kiss Sassi, Sassi Agora vamos lá Vamos nessa Kiss, 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 kiss O cara que eu sou fã demais Aí, garoto Chris Brown Ei, ei, ei Ei, Chris Brown aqui Vamos nessa Yeah Kiss, kiss, kiss